Eu sou Maíra Moreira Gonçalves, hoje sou enfermeira. Descobri na enfermagem a minha paixão enquanto profissional. A minha trajetória vem desde o momento em que eu decidi fazer o curso de técnico de enfermagem e fiz algumas especializações até atuar como técnica de enfermeira. Durante a atuação na prática, percebi a necessidade de me aperfeiçoar e agregar conhecimento, me atualizar para melhor cuidar do próximo, do meu paciente. Então decidi fazer a graduação, concluí a minha graduação e em seguida iniciei o curso de pós em UTI neonatal e pediátrica na atualiza, um curso já reconhecido no mercado, que também me foi indicado por pessoas que são referências profissionais na minha trajetória. Hoje, posso afirmar que a minha paixão realmente é a enfermagem. Cuidar do outro é o que me inspira a cada dia e me traz alegria interna. Faço isso porque realmente me vejo plena e feliz. Sei que existem outros locais para curso, para atualização, mas a atualiza trouxe para mim um know-how muito maior, o que me possibilitou, inclusive, hoje, atuar como enfermeira em uma UTI, uma área que eu escolhi para mim e estou muito feliz. Sei que a gente deve buscar novos caminhos para seguir na atuação e recomendo a atualiza, inclusive, principalmente, é claro, para a graduação do curso de enfermagem. É uma novidade no mercado que vai agregar muito aos profissionais.